E aí pessoas, tranquilo, beleza? Como é que está a existência de vocês? Tudo em paz? Tudo bacaninha? Amanhã, amanhã, domingo, no domingo, nosso domingão, vai estar no canal Paulo D'Arme 1970, o episódio 1187 do Perry Roden, o destino ou coração da armada do H.G. Edwards, beleza? Este episódio aqui que eu tenho em mão, tá vendo? Este episódio da minha edição alemã que eu tenho em mão aqui, beleza? Você que vai estar aí no seu domingo aí, curtindo aí o seu lazer, a sua casa, etc, 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 você pode ter, né, assistir com assistir, você pode ver, né, o episódio 1187 que vai estar no canal Paulo D'Arme 1970, tranquilo? Então você não perde, hein, não perde, porque já estamos chegando praticamente quase no finalzinho do ciclo 17 da armada infinita, faltando poucas semanas para acabar, poucas semanas para a gente fechar este ciclo 17 da armada infinita. Então curte o vídeo, se inscreva no canal e comente, compartilhe, passe adiante, beleza? Amanhã é cedinho, então nesse sabadão aí, nesse sabadão aí, você já está sabendo, já passei para você a letra, a informação de que vai estar amanhã cedo no canal Paulo D'Arme 1970, tranquilo? Beleza? Então vou deixar aí você aí, amanhã, já se acordar, já vai estar no canal Paulo D'Arme 1970. Destino, o Coração da Armada, episódio 1187, 1187 do HGO Ecos. Valeu, gente, brigadão, hein? Bom sábado aí para todo mundo aí, valeu, tchau, tchau!